Ô, Boc, chega, vai... Mano, o cara só quer saber de pipoca. Bom, a lista de hoje já começou se anunciando sozinha. Galerinha que não sabe, a gente vai falar hoje sobre... Assovio ou assobio? Asso... asso... assobio? Não. Bom, pra acompanhar as melodias ou tentar deixar a música mais chiclete, muita gente, muitos artistas colocam assobios em alguns trechos e eles acabam ouvindo a cara daquelas músicas. Funciona, a gente não esquece nunca mais. Funciona nunca mais, tem grandes clássicos com assobio. Então é por isso que a gente vai mostrar aqui pra vocês 10 músicas pra sair assobiando. Bom, pra começar essa lista, nada melhor do que uma música que chega logo de cara com o assobio no nome, inclusive, não só na música. Whistle, que é assobio em inglês, do Floor Rider lá de 2012. E esse som, galera, por mais que seja bonitinho, né, com aquela melodia calma e seu característico, assobio, ele fala sobre uns temas um pouco mais pesados. A música, na real, é um pedido do cantor pra que a sua amada... Eu tô passada, chocada. Bom, a música, na real, é um pedido do cantor pra sua amada assoprar o seu apito. Mas como o inglês, a subiu e a pito são a mesma palavra, ele faz aí um trocadilho infame e... Caramba, é tipo funk, é? Apesar dessa malícia toda por trás da letra, o Soul foi um dos maiores sucessos de 2012 e garantiu a presença aqui na nossa lista. Uma das maiores baladas da história do rock, Wind of Change, do Scorpions, também tem um dos grandes solos de Assumil. Isso é um classicaço, né? Classicaço. Esse som é um classicaço e logo na introdução a gente encontra essa marca registrada que já uniu multidões em shows a Subiando Junto. Imagina, quando chega nesse momento do show, é a galera geral, todo... Se ouve dos prédios em volta. O que faz todo sentido levando em conta que a música, na verdade, é um hino pela paz. Então, como os próprios membros da banda já descreveram a nossa música, ela tem esse sentido. E aí eu uni toda a galera num Assumil, enfim, tem muita conexão com a mensagem. Bom, chegando em terras brasileiras pra falar de Riminaldo Alok e do nosso parceiro do Ziba, que já colou aqui no canal e falou um pouco sobre esse som pra gente e até falou pra gente aqui sobre como é gravar um Assumil, que ele faz questão de colocar o Assumil porque ele acha abrangente, ele acha legal, todo mundo curte o Assumil. Pode ouvir, na verdade, essa é de maior alcance, mas assim, o Alok tem várias músicas com o Assumil, não daria pra dar uma lista só de músicas do Alok com o Assumil. A música foi um dos grandes sucessos do verão de 2017 e levou o nome dos caras até pra fora do país, rodando pelas paradas do mundo todo. O Assumil entra logo de cara e como várias outras músicas da lista entram na cabeça de um jeito único, mano. Todo mundo assumia isso, isso aí não desgruda da cabeça. Não desgruda. Quando o Foster The People lançou Pumped Up Kicks em 2010, com certeza não tinha ideia de como essa música mudaria completamente o destino da banda. Esse sucesso colocou os caras no topo da cena indie e mesmo com a sua melodia animada, é uma crítica aos tiroteios em escola nos Estados Unidos. E o Mark Foster, autor da música, disse que os jovens se isolam cada vez mais, então ele tentou escrever do ponto de vista de uma dessas crianças e não como a vítima em si. E o Assumil, nesse caso, é a própria melodia da música. Ele lida no final o Assumil nessa música, não é no começo, é diferente. Mas o Assumil ajuda a marcar ainda mais a melodia do refrão. Verdade. Apesar do contexto bad vibe, o Assumil e o ritmo contagiante fizeram o Pumped Up Kicks ser uma constante, tanto nas baladas quanto nos fones de ouvido da galera indie. Vamos agora para a Escandinávia, pertinho, logo ali, do lado, na esquina, para falar desse grande sucesso do indie chamado Young Folks, lançado lá em 2006 pela banda sueca Peter Bjorn & John. Esse som, galera, foi cantado por uma intérprete convidada, Victoria Burgessman, que acompanhou o Peter e o Bjorn & John no maior hit da carreira dos caras. Esse som chegou a ser nomeado como a segunda melhor música de 2006 e ainda ganhou o prêmio local da Suécia como o melhor clipe. Enfim, teve uma expressão aí maior do que a banda já pudesse imaginar. pulando um pouco da música e dando um salve para o cinema, vamos falar de um dos grandes assubios da sétima arte. Quem não lembra dessa cena do filme que o Bill? na verdade, essa é a música Twisted Nerve do compositor alemão Bernard Herrmann que virou uma marca do filme e ajudou aí a popularizar o cara nesse meio. E até hoje a gente percebe a influência dele quando vê que o Assubio continua sendo usado em novas músicas como por exemplo Tio Bill do Rob Stone. Nessa versão que era uma composição clássica passa a ser um sample que acompanha todo o flow da música do Rob. Se liga aí o que ele fez. Falando em clássicos temos mais um dos grandes do rock aqui dessa vez Passion do Guns N' Roses eu ouvia bastante as colega e moleque. Ah, você também é um classicaço. Aqui a gente tem mais um solo praticamente que ocupa boa parte da música um minuto e tanto do Axl assobiando a melodia enquanto a banda acompanha ali com toda a base da música e tudo mais. Vale lembrar que esse dote especial do vocalista não é exclusividade de Passion porque tem outro hit da banda Paradise City que ele assopra um apito no meio da música. Ele é bom nos apito. antes do apito inicial para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha uma música não saía da cabeça da galera a gente está falando de Love Generation do DJ francês Bob Sinclair. Esse som que inicialmente era só um dance feito por Bob para rodar as baladas pelo mundo acabou virando um dos hinos do Mundial vencido pela Itália. E quem canta essa música é um dos membros da clássica banda do Bob Marley do Wailers tá ligado? É o jamaicano Gary Pine e ele arrebenta se liga. O assobio da música traz um sentimento bom meio nostálgico não é uma parada assim? Tanto é para mim é bem nostálgico. Não é? Tanto que o clipe mostra um menino andando de bicicleta por vários lugares. Esse lance de inocência e tal ficou legal. Vamos direto para o funk lá no Morro da Mangueira onde aquela menina diz sim eu sei e é claro a gente está falando aqui do Jack Tequila um classicaço dessa bandaça que inclusive já veio aqui no Pipocando. O cara que criou suas filhas com leite de leão eu acho muito absurdo o pessoal reclamando que não tem dinheiro para comprar leite. a gente está falando do skunk galera. os caras que vieram aqui no Pipocando Música recentemente gravaram uma lista com a gente e ainda fizeram uma pipocanja da hora dessa música para vocês galera. é verdade. Seu nome é Jack Jack o tequila Bom, o assubinho do Jack Tequila é um dos mais lembrados da música brasileira mesmo a gente não entendendo muito bem a letra da música porque é bem maluca e se você não tiver muito concentrado você não entende ela por completo assim de cara. uma mina que morava na floresta criada pelos cães bebidas de leite de leão você entendeu perfeitamente que acabou indo para o alcoolismo e depois foi chamada Jack Tequila indo naquelas festas sertanejas e jogando tequila na boca das pessoas algo desse tipo né. O sucesso foi tão grande que o álbum que leva essa música o Calango de 94 vendeu mais de 1 milhão e 200 mil cópias e o Skunk continua tocando agora na nova turnê as músicas dos primeiros álbuns, os primeiros três e essa música aí tá diante. Cara, esse álbum é maravilhoso se você é fã do Skunk e não tá muito ligado nesse álbum você precisa parar tudo e ouvir agora Recomendo. Agora chegamos ao Assubiu dos Assubius que cara esse aí é um clássico mundial e a gente tá falando de Don't Worry Be Happy do Bob McFerrin que é um um hino das músicas Good Vibe assim né. Total. Essa música cara é legal na verdade esse álbum inteiro é legal do Bob McFerrin porque ele é um artista que ele faz música usando sons dando a boca ele é ele ele sempre se acompanha batucando no corpo o clima desse som galera não podia ser melhor super good vibes logo de entrada você já ouve um Assubiu e você entende totalmente a mensagem da música não se preocupe seja feliz Here's a little song I wrote You might want to sing it note for note Don't worry Be happy Bom e pra falar um pouquinho mais dessa música ela foi a primeira música a capela ou seja só que só tem voz ali só cantada a entrar na lista da Billboard Hot 100 todos os instrumentos são feitos por vozes dobradas e o Assubiu aí também acaba complementando a música toda e é uma música muito legal muito da hora e com esse som absurdo o Bob ganhou três Grammys em 89 um monte de cover já foi feito ao longo dos anos no YouTube tem muita gente fazendo muito legal e tem gente que acha que esse som é do Bob Marley deve ser um desafio gravar Assubiu você já gravou Assubiu não porque as vezes que eu precisei de Assubiu eu tinha por perto o cara mais profissional que eu conheço de Assubiu no Brasil que é o Milton Guedes que é um grande saxofonista toca gait flauta instrumentista de sopro assim e ele tem muita técnica pra coisas de sopro e aí Assubiu é uma delas e ele é muito cabuloso que da hora ele mandou uma mensagem pra gente mandou vamos ver o que ele falou aí olá galera eu sou o Milton Guedes queria explicar pra vocês um pouco a dificuldade e a malandragem de gravar Assubiu eu gravei muitas trilhas muitas coisas e a grande dificuldade de gravar Assubiu é a posição de microfone porque o Assubiu tem sopro então pra não ficar aquele junto e também não tirar muito esse barulho pra não parecer um teclado que nem esse é um dos Assubiu famosos assim que na verdade é de teclado mas poxa é muito bem feito e o Assubiu é uma super ferramenta eu gravei há muitos anos atrás uma trilha com Oswaldo Montenegro que é taxímetro que era um Assubiu bem é isso aí galera do Pipocando espero que vocês tenham gostado valeu e obviamente a gente não consegue lembrar de todas as músicas com Assubiu porque isso é um recurso muito usado então se você lembra de alguma que a gente não falou aqui já comenta aqui embaixo algum clássico da música que seja altamente Assubiável exatamente Assubi aí pra gente vai lá no meu Instagram e Assubi é pra mim quero ver Assubi é por escrito tia solta o controle e assubi assubi